Ah, Leonora, a última coisa que eu queria no mundo era ver você sofrendo desse jeito. Por que você não me contou antes, Pê? Olha, Leonora, porque quando eu descobri, eu achei que você estava apaixonada pelo homem. E eu fiquei com peninha dele também. Eu achei que ele estava com boas intenções com você. Eu achei! Como boas intenções, Penélope? Me fazendo de idiota o tempo todo. Não, o tempo todo não. No começo, só no começo. Depois não, depois ele começou a gostar de você de verdade. Aí ele queria desmanchar a farsa e não sabia como. Ai, que desgraçado. Eu nunca vou perdoar esse homem. Leonora, não é assim. Eu tenho certeza que ele gosta de você de verdade, Leonora. Não gosta de verdade, Pê? Do jeito que ele gostava de verdade da Rebeca, é assim? Eu tenho tanto ódio dele. Leonora, você sabe muito bem que a Rê tinha terminado tudo com ele quando ela viajou. Você sabe que a Rê nem queria nada com ele. A vida toda ela não queria. Aí ele começou aquela brincadeira com você. Aí, de repente, ele percebeu que você era uma pessoa sincera, uma pessoa leal. Ele começou a se apaixonar. Aquilo que era uma brincadeira virou uma coisa séria pra ele. Eu percebi isso quando eu fui lá. Aí ele falou, como ele estava enganando você, fingindo pra você que ele era Lorde Inglês, ele sabia que um dia, mais dia, menos dia, você ia descobrir. Aí era tudo por água abaixo. Então ele resolveu acabar com a farsa. Ele não sabia como. Ele me chamou, ele me pediu socorro. Eu fiquei com pena dele. O resto você já sabe. Ai, eu tenho tanta raiva disso. Quando eu penso que eu tô ficando mais esperta, quando eu penso que eu tô ficando mais inteligente, aí é que eu vejo que eu tô mais burrinha do que antes. Como é que eu não vi? Como é que eu não senti que aquele bigode era falso? Mas que ódio disso. Aqui, Eleonora. Eu acho que só vai ter um jeito pra você se sentir melhor nisso tudo. Eu me jogar no viaduto, me esborrachar lá embaixo. Ok, não. Respira fundo e vem comigo. Pra onde, Fê? Eu não sabia que se dançava tão bem o tango na Bolívia. Os bolivianos fazem tudo bem. Ai, Deus meu. Como me tormenta de paixão, mulher. Contame-lo, contame-lo. Mas por que queres que eu te conte? Você já sabe de tudo. Por que eu quero ouvir de seus lábios, querida? Qual é o terrível secreto dos natalas? Contame-lo, que me encanta oir. Contame-lo, meu coração encadenado. Você me mata, meu ladrão boliviano. Sim, que te mato. Mas antes de morir, contame-me o segredo, por favor. Eu quero te ouvir de seus lábios, querida. Contame-me o terrível secreto dos natalas. Sim, eu te conto tudo. Eu digo tudo, se quiseres. Tudo, tudo. Paixão da minha vida. Então, se contame-lo, eu sou todo oídos. Há 15 anos atrás. Ela está contando, Fê. Será mesmo, tia Fabiola? Duvido que ela resista. Eu espero, Fê, depois que o segredo esteja em suas mãos, que você não esqueça que a ideia brilhante de fazer, o aprejo passar por ladrão boliviano, foi minha. Se as coisas não derem certo, eu também não vou esquecer, viu, tia Fabiola? Credo, Fê. Fê, que fofoca, que estraga tudo. Deus me livre. Ai, se a tia Lucrecia contar o segredo terrível dos Abdala, a presidência da fábrica vai ser minha. Só minha. Maldito tango. Não dá pra escutar absolutamente nada. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar. Sim. Não dá pra escutar.